Eu vim a pé, lá no meu pintar Vendendo a grama da bebinha miau Eu vim a pé, lá no meu pintar Vendendo a grama da bebinha miau Minha mãe já pergunto, o meu pai já pergunto A minha mãe já pergunto o que acontece Meu amor em mim já pergunto, o meu pai já pergunto A minha mãe já pergunto, que potinho é Tchau, tchau.